Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, canal mais no YouTube. Velho, eu não vou nem fazer a intro hoje não, velho. 3 milhões de inscritos, parceiro. A gente bateu a meta hoje, nem aguentei fazer a intro de tão ansioso pra contar pra vocês aí que a gente chegou nessa meta, velho. Valeu todo mundo, muito obrigado, galera. Não tenho nem palavras pra agradecer vocês aí. Se tiverem ideias pra vídeos especial, 3 milhões de inscritos, deixa nos comentários que eu vou dar uma lida e vou pensar em alguma coisa legal aí. Vamos ver se eu consigo executar uma ideia que eu tenho em mente já pra soltar um vídeo aí na semana que vem bem legal, velho. Vou tentar, prometo. Galera, não é só porque batemos a meta que a gente vai parar de crescer, né? De divulgar o canal. Vou continuar fazendo o vídeo do mesmo jeito. Tentar até me motivar a trazer vídeos melhores pra vocês. Então se inscreve no canal, velho, como sempre. Manda mensagem aí pros seus amigos se inscreverem. Vamos jogar aqui o desafio do foguetão bem divertido. Inclusive, velho, tem muita gente que tá me mandando e-mail e mensagem no Twitter e no Instagram falando que ganhou dois foguetões no desafio. Como é da estratégia, tem a chance de cair pra você e ir pro inimigo. Se o inimigo escolhe te dar e você escolhe pegar, você consegue ter dois foguetões no seu deck. E, velho, se não for pra foguetar dobrado, eu nem quero jogar, velho. Joguei quatro partidas, já ganhei três, perdi uma e não consegui foguetão duplo ainda. Tô escolhendo foguetão toda hora que vem pra mim. Vamos ver se alguém me ajuda aí e me ajuda a combar um foguetão duplo no deck nesse desafio, velho. Eu quero muito testar essa bizarrice. Vamos lá, velho. Galera, como vocês podem ver aí, três vitórias, uma derrota. Espero que eu não perca as outras duas nesse vídeo, senão eu vou ficar bem bolado, mas é bem bolado mesmo. Cara, ó, contra BR e já vamos escolher a carta. Eu vou escolher Gigante Real, velho. Escolher Gigante Real. Vou escolher agora... Se bem que tanto faz aqui, né? Eu vou escolher esse canhão, porque eu dei uma construção pra ele de qualquer forma. Vou pegar a P.E.K.A., senão ele vai counterar muito fácil o meu Gigante Real. E agora eu vou pegar o quê? Vou pegar o Mago Elétrico. Eu acho que esse foi um dos piores decks que eu escolhi nesse desafio do foguetão aqui. contra um BR Tom Clash, facção de elite, o nome do clã dele. Mas vamos lá. O que ele me deu aqui? Ele me deu Esqueleto de Bomba. Mano do céu. Ele falou obrigado já. Tá, vamos ver o que ele tem. Beleza, já comecei sendo trollado já. Já comecei... Nossa Senhora, velho. Já comecei vacilando muito. Gastei um Gigante Real pra simplesmente matar uma fornalha. E eu tô com um mineiro. Pelo menos o Gigante Real conseguiu bater um pouco ali. Beleza. Tá, vou colocar aqui um Canhão. O Canhão tá aqui. Nossa, ele foi ligeiro. Espero que carregue a minha P.E.K.K.A. Se não carregar a P.E.K.K.A. Eu vou tomar muito dano daquele Golem. Acho que eu vou tomar o dano do Golem sim. Vai P.E.K.K.A. Vai P.E.K.A. Vai P.E.K.K.A. A P.E.K.K.A. Não vai chegar a tempo. Mas eu vou colocar ela do mesmo jeito porque é a única coisa que eu tenho na mão pra conseguir combater aqueles Golemitas ali que dão muito dano também, velho. Mas vamos no contra-ataque agora. Meu deck tá muito pesado, galera. Esse é um problema que pode fazer a gente perder a partida. Vou jogar um Foguetão naquele Mago ali, obviamente. Vamos lá. Foguetão no Mago. Ele colocou muito bem jogado o Goblins ali. Talvez se eu ficar mais na defesa e no Foguetão pode ser uma boa coisa. pode ser uma boa ideia. O problema é que eu não tenho, olha só, eu não tenho nenhuma carta de defesa. Eu vou colocar um Mineiro ali naquela Lápide. Será que ele vai deixar levar a Lápide? A Lápide vai morrer no próximo tiro. Continuo sem carta de defesa. Se ele adiantar um Golem aqui vai ficar complicado. Ele tem Mago Elétrico. Ele colocou o Golem. Vou colocar aqui já o meu Canhão. Acho que dá tempo de talvez até ciclar esse Canhão pra colocar outro, velho. Colocar um Esqueleto Gigante vindo aqui de trás. Cara, meu deck tá muito pesado mas muito mesmo, velho. Vamos lá. Mago Elétrico aqui. É, meu parceiro. Vou colocar agora um Espírito de Fogo pra tentar pegar ali aquele cemitério. Até que conseguimos defender bem. Peka no contra-ataque. junto com Mineiro. Pena que o Mago focou no Mineiro. Não focou, não. Nossa, errei o Foguetão. Mas beleza. A Peka vai bater lá? Beleza. Bateu a Peka lá. Eu errei um Foguetão aqui. A gente tem 34 segundos pra defender essa torre da direita. Desafio do Foguetão e eu errando o Foguetão e eu não vim com o Foguetão duplo nessa, né, velho. 30 segundos pra segurar o Golem que ele vai jogar, provavelmente. Ele deve jogar Golem em cemitério. Provavelmente. 20 segundos. Não, ele não jogou Golem em cemitério. Cara, vou colocar um Esqueleto Gigante ali pra assustar ele então. Vamos ver o que ele vai fazer. 13 segundos. Ah, ele deve ter o Foguetão, né, velho. Ele deve ter o Foguetão na mão. Então vamos deixar. Vamos largar a mão aqui desse lado direito. Ah, não tem não. Ele simplesmente errou o lugar que ele jogou o Golem mesmo. Bom jogo, meu parça. Meu parça. Se eu tivesse Foguetão eu tinha levado minha torre ali eu tinha ficado otário aqui na história, velho. Vamos pra mais uma partida ver se a gente ganha o Foguetão duplo porque é ele que nós quer, velho. É ele que nós quer buscar aqui nesse jogo. Ganhamos 10 Foguetão. Beleza. Tô com um deck de log bait nervoso, parceiro. Esse Foguetão vai ajudar muito. 4 vitórias. Goblin com Dardo. Sempre escolho, sempre escolho. Princesa. Curto muito. Veneno. Curto também pra dar dano na torre. Não veio Foguetão, velho. Não vou conseguir Foguetão duplo. Peguei aqui o Gigante no lugar do Bairro de Goblins senão poderia ficar um deck muito leve. Vamos lá. De colocar o óculos pra ver se eu melhoro pra ver se eu melhoro aqui o nível de jogo de óculos. Tá meio torto esse óculos. Eu sentei nele sem querer, velho. E aí entortei ele todo. Mas vambora. Meu deck tá muito rápido. Da primeira vez eu jogava sem óculos mesmo. Meu deck tá muito rápido. Da primeira vez ele ficou muito pesado e agora está pouco pesado. Olha só. Eu não tenho nada eu não tenho nada pra counterar aquele Gigante Real. Coloquei um Veneno no susto aqui pra counterar esse cemitério. Vamos ver se eu consigo colocar lá, ó. Nossa! Olha o Mineiro com... Nossa! Olha o Mineiro com Goblin de Dardo. Que jogada foi essa que nem eu entendi como que foi tão insano assim, velho. Vou colocar um Gigante aqui no meio. Beleza. O Gigante atraiu um Goblin e atraiu o Lenhador dele. De contra-ataque que talvez a gente possa fazer até uma doideira aqui, ó. Goblin com Dardo pra acelerar o jogo. Não quero deixar ele ficar colocando aquele Gigante Real dele toda hora. Barril de Goblin, mano. O cara tá pior que eu de defesa. O cara tá pior que eu de defesa. Princesa aqui. Finaliza os Goblins. Mira agora nas Arqueiras. Princesa é muito bom nesse desafio. Jogou uma Bola de Fogo seca ali, mas, velho, essa eu acho que a gente vai ganhar fácil. O cara não joga muito bem pelo que eu tô percebendo. Tá, a gente tem que pensar num jeito de segurar o Gigante Real dele e o Cemitério. Eu vou guardar o Veneno, então. Vou guardar o Veneno. Bebê Dragão desse lado. O que será que ele vai fazer? Não fez nada. Então, Mineiro. Espírito de Gelo. Agora ferrou. Agora ferrou. Perdi uma torre praticamente ali. E o problema de perder essa torre... Não perdi a torre, velho. Não perdi a torre e quase levei a torre da esquerda dele com aquele meu Dragão Bebê, velho. Muito bom isso. Bom que a gente consegue garantir mais o jogo. Se bem que ele tem Gigante Real, se ele leva a minha torre da direita, ele pode começar a tentar colocar o Gigante Real no meio. Olha só o Bebê Dragão que eu defendi ali. Meu Deus. Defendi muito bem com esse Bebê Dragão. Muito bem mesmo. Nossa, eu errei um Mineiro. Era pra ser um Gigante ali, velho. Era pra ser um Gigante. Mas tá de boa. O cara é muito ruim. A gente consegue controlar, contornar isso, né? Agora sim. Eu vou botar o Gigante ali. Goblin com Dardo. Vou dar três Coroas nele. Ele desistiu. Ele desistiu. Então vamos todo mundo pra cima. Valeu, meu parceiro. Obrigado por desistir. Vamos pra última batalha do desafio. Pra finalizar com chave de ouro, vai vir o Foguetão Duplo, galera. Vai vir o Foguetão Duplo agora. Vambora. Vambora, mano. Quero o Foguetão Duplo. Vamos lá. Ganhamos cinco. E a última agora pra vir quinze Foguetões. Vambora. Agora complicou. Lava Round ou Balão. Vou escolher o Balão. Vou escolher o Foguetão como sempre. Vou escolher o... Agora complicou. Veneno. E vou pegar o Mega Servo, porque eu dei flecha pra eles. Se eu pegar o Servo normal, a flecha caltera e eu não consigo defender o Lava Round. Sacaram? Essa foi a ideia. Vamos lá, velho. Pra vitória. Tá, eu tenho uns combos divertidos aqui na mão, pelo que eu tô vendo. Tô com um deck que me lembra um deck Log Bait. Ele zapeou ali. Não sei se eu zapearia aquele... Vamos lá. Olha o contra-ataque como que vai ser pesado daquele lado esquerdo. Só repara, galera. Olha como passou no seco. Olha a flecha que ele errou ali nos meus Goblins. Olha lá. Nossa, achei que eu ia bater mais, velho. Achei que eu ia bater mais com esse combo, mas não bati, não. Mas tá de boa. Bati mais que ele na minha torre. Era um combo que tinha tudo pra dar certo e não deu muito certo, não. Vamos guardar o... Se bem que eu não posso guardar o Mega Servo, porque eu só tenho ele na mão pra jogar. Colocar ele aqui atrás. E já vou assustar ele com o Goblin com o Dart. Será que ele vai zapear de novo? Zapeou de novo. Consegui dar uma cuspida lá na torre dele. Tacarei agora. Agora é defesa, né? Tenho que ciclar meu deck mais rápido aqui pra defender aquele Lava Round. Só vou colocar um Lenhador do outro lado ali. Vou colocar um Veneno aqui. Não sei se foi uma boa ideia. Mega Servo. Vai, mata aí antes do Veneno acabar o efeito. Beleza. Exatamente o que eu queria fazer. Deu certo. Do lado direito ali o cara defendeu com o Mago de Gelo o meu Lenhador. E se eu tentar fazer uma coisa? Que eu acho que ele vai defender o meu Balão com o Servos. Então eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Tá, calma. Goblin com o Dardo aqui. Será que ele vai jogar a Flecha? Agora, ó. Vamos ver se ele vai defender com o Servos. Olha só. Ele ficou meio sem saber o que jogar, velho. Ele ficou meio sem saber o que jogar. Exatamente isso que a gente queria pra levar a primeira torre. Nossa, essa foi muito top. E vamos de contra-ataque agora. Contra-ataque não, né? Vamos de contra-defesa agora. Mega Servo aqui. Goblin com o Dardo do outro lado. Ele jogou uma Flecha bem jogada. O que eu tenho? Tenho o Balão só pra colocar aqui. Vai Balão pra defender os Lava Pups. E tranquilo, velho. Defendemos também. Vamos tomar um pouco de dano, mas nada demais. Vou colocar um Lenhador ali. Vou colocar um Veneno. Só pra assustar ele mesmo. Não sei nem se vai adiantar nada. Olha, ele desesperou literalmente. Ele colocou um Mineiro ali de tanto susto que ele tomou, velho. Deixa o Mineiro ali. Vamos lá, velho. Vamos lá. Goblin com o Dardo. Mega Servo. Vamos colocar Goblins Lanceiros ali. Vamos colocar Lenhador. Pra não deixar morrer o meu... Nossa, o Mega Servo já tá viajando ali errado. Mega Servo tá viajando errado. Veneno. Veneno nos Lava Pups. Não, velho. Vou perder a torre. Vou perder essa torre. Se ele tiver um Feitiço, eu perco. 17. Tamo junto, meu parceiro. Ganhamos, ganhamos. Tivemos um pouco de sorte no final, mas ganhamos. É isso que importa, galera. Vamos ganhar aqui o Foguetão. Bem tranquilo, bem divertido esse desafio. Curti jogar ele aqui em vídeo. Vamos lá. 15. E vem um baú. Vem um baú. O que vem nesse baú aqui? Ouro. Lápide. Flechas. E... X-Bester. Não queria uma lendária, né? Não queria uma lendária, mas tá de boa. Galera, valeu quem assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto. Deixa um like. Se inscreve no canal aí. E eu recomendo pra vocês agora um vídeo que eu soltei ontem no meu canal secundário. De um jogo novo que tem muitos youtubers gravando. Tá aqui na tela. Clica e assiste lá. E é nóis. Valeu. Fui.